Trans resveratrol gota, funciona? Será que o trans resveratrol gota vale a pena? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi outro vídeo dizendo algumas coisas que não condiz com a verdade com esse produto. Então eu quero te relatar tudinho sobre o trans resveratrol gota, tá? Pra te tomar a melhor decisão e não perder dinheiro. Então eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudinho, né? E aí tu vai ver se ele vai ser pra ti ou não. E o site oficial do trans resveratrol gota tá na descrição, no primeiro comentário. Mas fica comigo. Bom, primeiro eu quero te dizer que o trans resveratrol gota é uma tecnologia exclusiva americana, tá? E com isso eu preciso também te dizer, e eu também quero ao longo do vídeo te dar um alerta. E um dos alertas aqui que eu preciso te falar é que tem aí, tá? O resveratrol que não é um americano, que é daqui, que é o genérico. Então tome cuidado, tá? O trans resveratrol gota, ele foi longamente testado, aprovado por especialistas, tá? Ele foi testado em muita gente antes de vir pro mercado, tá? Que essa tecnologia americana aí, ela foi muito testada, porque lá eles são muito mais exigentes, ainda mais com pele, tá? Então o trans resveratrol gota, ele vale a pena, funciona por essa dedicação toda aí que teve antes de vir pro mercado. Sem contar, tá? Que um dos diferencial aí do trans resveratrol gota é que ele é sublingual. Se tu não conhece um produto sublingual, tu coloca ele embaixo da língua. Embaixo da língua nós temos ali terminações nervosas. Sendo assim, vai mais rapidamente pra tua corrente sanguínea. O teu tratamento já começa de uma maneira eficaz e diferenciada. Então essa tecnologia americana exclusiva, né? Como eu disse, foi muito testada até chegar aí. E o trans resveratrol gota vai fazer, vai te dar todos esses benefícios, né? Já a partir ali, né? Colocando na tua língua. A partir daí, vai começar a tratar a tua pele. Sabe aquela sensação de pele hidratada 24 horas? Porque quando eu tava com problema, eu podia botar todos os hidratantes que eu quisesse, que eu não sentia a minha pele hidratada. E o trans resveratrol gota, pessoal, realmente me dava a sensação. Devolveu um vício pra minha pele. Eu notava que eu já tava assim com a cara fechada, apesar de não tá sendo de mau humor. Eu tinha aquela cara fechada e era um vício que eu não tinha mais. Eu vou fazer 50 anos esse ano, tá? Eu não... Ó, pés de galinha, linhas de expressão, melasma. Eu tenho duas filhas e pós de gestação eu tive melasma, né? Então, sim, eu fazia procedimento estético, tá? Pagava caro, ficava lindo um mês no máximo. Já começava em dois meses a voltar. Então, é muito caro e volta tudo. Com trans resveratrol gota, eu não tô tendo esse problema. Já tô fazendo uso dele há muitos meses. Porque o que eu pensei quando eu comprei? Bom, ele vai resolver um pouco, mas vamos ver até quando. E fui só tendo mais benefício. Quanto mais tempo eu uso, por quê? Porque o trans resveratrol gota, que nem eu disse, tem essa tecnologia americana. E ele é um preventivo também. Então, não tá voltando. Então, eu tô fazendo uso dele sempre. Mas pra ti, que tu faça uso pelo menos três meses pra te entender o poder desse produto. Esse produto, então, tem o resveratrol americano, que eu tava falando pra vocês. Ácido hialurônico, retinol, todas essas coisas a gente já sabe que é bom pra pele. Só que, claro, tem que ter a quantidade ideal. Ele tem um blend de vitaminas e o melhor de tudo, se tu não ouviu falar, ele conta com o silício inteligente, que a gente fala, que é o silício orgânico. Então, realmente aí, o trans resveratrol gota, ele é um diferencial, tá? Por que que eu disse que talvez o trans resveratrol gota possa não ser pra você? Porque não adianta tu adquirir esse produto e não fazer o uso dele corretamente. Tu tem que fazer o uso dele, colocar as gotinhas embaixo da língua diariamente. Eu vou deixar a página oficial pra te ver o depoimento das outras pessoas, pra te entender dessa tecnologia que eu tô falando pra tua pele. Realmente, tu vai ter uma pele com vício, a tua autoestima vai voltar, porque vamos combinar, o rosto é o que primeiro chega, a autoestima vai ficando lá no pé. É ou não é? Então, resolvendo, né, rejuvenescendo de dentro pra fora, tu vai ficar mais feliz, com certeza. E a gente, até pra trabalhar, tem mais ânimo pro dia a dia, né? E outra observação que eu preciso te dar, como eu disse aí que tem, né, tem alguns produtos aí que não são oficiais, o trans resveratrol gota também tá tão em alta que tem sites enganosos aí que acabam divulgando. Então, tome cuidado, só adquira o trans resveratrol gota do site oficial, como esse que eu deixei na descrição, e no primeiro comentário, tá bom? Um abraço e até a próxima!